O tradicional arroz de sarrabulho é o prato em destaque nos restaurantes de Ponte de Lima durante o fim de semana. Um prato muito procurado e que é o grande ex-libris da gastronomia limiana. É um prato muito saboroso para quem não acha que seja. É um prato onde tem uma confeção, eu diria, um bocadinho elaborada, desde o processo de tudo, desde o começar ao terminar. Não é um prato que se faz em 5 minutos, de maneira alguma, como muita gente pensa, tem o seu tempo. Os fins de semana gastronómicos inseridos no projeto em época baixa, Ponte de Lima em alta, estão de regresso. Um fim de semana marcado também pelo desfile da tradição, que reúne os grupos folclóricos do concelho. Efetivamente é o retomar de uma iniciativa que para nós é muito emblemática, em época baixa, Ponte de Lima em alta. E certamente que este conjunto de fins de semana gastronómicos são também o reativar de uma certa dinâmica associada ao setor da restauração. E que para nós entendemos que é estratégico também, em termos de valorização da gastronomia local, da nossa cozinha tradicional. E certamente que durante o próximo fim de semana temos, por assim dizer, a promoção e a valorização de um dos grandes ex-libris gastronómicos do concelho de Ponte de Lima, começando o arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima. O arroz de sarrabulho vai ser até domingo o prato em destaque nos restaurantes de Ponte de Lima. Legenda Adriana Zanotto